Fizeram uma pergunta bem interessante, que é como as distribuições Linux lucram com seus projetos. Não lucram, mas mantêm pelo menos seus projetos. E eu também queria agora deixar já no início desse vídeo, se você pagaria para utilizar uma distribuição Linux e por quê. Tá bom? Olha só. Modelos de negócio no mundo open source, no mundo do software livre, que a gente sabe que o software livre não quer dizer nem open source, quer dizer que é gratuito, não precisa ser gratuito, só que o código tem que estar disponível e tem algumas coisas que você tem que seguir ali. Tem, sim, projetos que lucram bastante, que se mantêm, que são empresas, como é o caso do projeto Red Hat. O projeto Red Hat foi vendido, acho que há dois anos atrás, para a IBM por 34 bilhões de dólares. Então, um dinheiro bem interessante. E outro caso também de outra distribuição que era corporativa e tinha também para usuários finais uma versão, era o Conectiva, que era lá de Curitiba, que foi vendido na época, lá no começo dos anos 2000, por um milhão de euros. Então, deu uma lucrada. A gente tem esses projetos que são bem legais no mercado, fora distribuições como o Ubuntu, que vale um bom troco aí. E a gente tem aqui, eu queria falar sobre esses modelos, temos aqui quatro esquemas, quatro modelos de negócios. O primeiro aqui é o modelo mensal. Isso aqui a gente está cansado de saber que o modelo mensal a gente paga mensalmente, é como se fosse uma Netflix. Você paga para utilizar. Se você não pagou, provavelmente o serviço será cortado. Mas esse esquema de negócio aqui, que tem aqui, galera, esse esquema de negócio aqui, ele é mais usado no mundo corporativo. Pelo menos eu não vi aí alguma distribuição cobrando mensalmente para ser utilizada. Se você conhece alguma, até bota no comentário, que é interessante abordar sobre ela. Um outro esquema de negócio aqui, que é bacana, eu acho que é até rentável, é o esquema de... Desculpa, eu tomei a minha letra aqui, mas eu estou me acostumando com a mesa aqui, digitalizador, então... Mais ou menos. Esse esquema aqui de doação. Como funciona esse esquema de doação? Um exemplo bem interessante aqui é o Elementar OS. O Elementar OS é um projeto que... Ele ganhou já uma parte do mercado, mercado que eu digo assim para usuários finais, né? E eles têm uma interface gráfica própria, por exemplo, e ela é bem bacana, tá? Ela se parece muito com o Mac. Então você bota o notebook lá, ele vai se parecer com o Mac. E tem um design extremamente interessante, ícones e tal, a gente já fez review dela aqui no canal. E ela trabalha com esse esquema de negócio aqui, que é por meio de doação, tá? Você paga lá uma taxa, você pode pagar tipo 10 dólares, por exemplo, 20, 30 dólares. Ou você pode botar um valor que você possa pagar aí, que caiba no seu orçamento. Por exemplo, um dólar. Um dólar dá o quê? Dá cinco reais? Deve estar quatro e pouco dólares hoje. Então você faz esse pagamento aqui, e é só para ajudar o projeto. Você não precisa pagar para utilizar essa distribuição. Então é mais um modelo aí que as distribuições... Ajuda a manter as distribuições, os custos que as distribuições têm. Um outro modelo aqui que existe, tá? É o esquema de... Que a gente está acostumado aí, o esquema de chaves, né? De chave de key aí. Você paga para utilizar naquele determinado computador. Então é um modelo que o Windows, por exemplo, ele utiliza até hoje em dia, há muitos e muitos anos, e eles utilizam até hoje em dia. Claro que usaram formas, acharam formas para quebrar essas chaves, para piratear, e eu sei que... E você sabe que muitas pessoas não pagam por essas chaves, inclusive até empresas de grandes portas. Mas esse esquema de chaves aqui tem uma distribuição que é brasileira, chamada LinuxFX, tá? E ela vem até ganhando um potencial aí pelos seus aplicativos e por se parecer muito com o Windows, tá? Antigamente, acho que chamava WindowsFX, eu não sei se agora se mudou, porque está um aglomero muito louco. Então se parece muito com o Windows, mas eles utilizam... É complicado. Eu não sei nem se pode fazer isso, tá? Usar o logo do Windows e tal. Mas eles fazem isso aqui. E o modelo de negócios deles é basicamente isso, tá? A gente tem o modo Free Edition, onde eles capam o máximo de coisas que podem para deixar ali aberto a todo mundo, tá? A gente tem ali 30 dias aqui para usar WX Desktop, ó. E o preço é free, é gratuito. E o outro modelo aqui que eles têm é um profissional, que é por chave, né? Você paga ali 35 dólares, isso dá 160, 170 reais para registrar uma chave. E essa chave você pode usar no seu computador ali tranquilamente e tal. Então cada computador que você vai querer usar o Linux FX, você tem que pagar ali 35 dólares por computador, tá? É claro que daqui a pouco a galera vai pegar e começar a falsificar essa chave. É normal que isso acontece, tá? Então três modelos de negócio que a gente viu, que as distribuições conseguem sobreviver. Um outro modelo aqui que também é legal seria através de suporte, tá? Tá de lado o negócio aqui. Suporte. Com esse modelo de suporte, já o próprio nome já disse, você paga ou uma taxa mensal, né? Sei lá, você paga ali uns... um X valor para ter suporte o mês todo. Ou você paga quando você vai utilizar o suporte da distribuição para resolver um problema ou algo do tipo relacionado àquela distribuição. Então é outro modelo também que as distribuições... algumas distribuições adotam nesse tipo aí, tá? O Red Hat, por exemplo, ele tem um esquema de suporte lá que você tem que pagar. E também o Red Hat é legal, interessante falar, porque o repositório, eles privam, né? Você não paga, é cortado, porque você tem lá um usuário recém e bonitinho. Então é muito bem esquematizado isso aí. Eu nunca, nesses anos todos usando o Linux, eu nunca vi nada referente a burlar o esquema que o Red Hat trabalha, tá? Nunca vi nada para fazer esse tipo de coisa. Então é um esquema bem... bem elaborado e bem desenvolvido. Esses são os quatro modelos que eu conheço, tá? Se você conhece mais algum, bota aí no comentário. E agora, por final, eu queria conversar com você outra coisa. se hoje uma distribuição como Debian, Ubuntu, Slackware, Pop!OS, essas distribuições passassem a trabalhar com um desses modelos aqui, por exemplo, pagamento mensal. Você pagaria? Você pagaria para utilizar o sistema? Eu pagaria, tá? Porque hoje o sistema é que paga minhas contas, né? O Linux paga minhas contas. Eu não consigo usar outro tipo de sistema, porque eu tenho toda a modularidade de usar o Linux. Eu já conheço bem como ele funciona. Eu sei como ele é modular. Eu sei como ele vai fazer bem as minhas tarefas. Eu sei que tudo aqui de hardware vai funcionar nele. A maioria das coisas que eu uso, ele funciona. A maioria não. Tudo. Tudo que eu testei até hoje funcionou. Então eu pagaria. Um modelo mensal, um modelo de chave, um modelo de suporte. Não importa o valor, tá? Não importa o valor, eu pagaria. E você? Você pagaria? Se você não pagaria, bota aí no comentário o porquê. Se você pagaria, o porquê também. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído pra você com esse conhecimento aqui, conhecimentozinho, desses modelos de negócio que existem. Dê o like nesse vídeo. Não esqueça meus cursos, meu pacote de cursos. 115 horas de curso. Está em promoção por um preço bem acessível. Eu deixei em promoção até hoje, quarta-feira. Acesse essa lá, slackjaf.com.br. O link está andando na descrição. meus cursos gravados, pacotão dos cursos. Está por esse valor aqui bem acessível. Você essa lá, manda o valor lá, bota o comprovante pra nós aqui ou no Telegram ou no e-mail e eu já libero pra você. Abração e até o próximo vídeo. Fui!